O que é primavera metabólica? Porque existe a primavera do calendário, existe a primavera do conceito das flores e tal, mas é importante a gente entender que primavera, do ponto de vista do Ayurveda, porque a gente vai conversar hoje, é um período que acontece depois do teu corpo ficar num período longo de frio. E depois desse período longo de frio, quanto mais instantâneo, quanto mais súbito vem o calor intenso, mais os efeitos metabólicos de derretimento do muco acontecem. Então, por exemplo, a gente agora está aqui em setembro, em Tibau do Sul. Aqui, esse período é um período de muito vento, que do ponto de vista do Ayurveda, vale mais a pena chamar ele meio que de outono do que de primavera. Então, não necessariamente a pessoa que está em Brasília está vivenciando uma primavera metabólica da mesma forma como uma pessoa que está no Sul. o frio, de preferência úmido, de preferência com chuva, e logo em seguida um processo de calor pentino. Por exemplo, quando a pessoa vai passar final de ano na Disney, ou em Nova Iorque, ou qualquer coisa que seja, que é uma coisa que acontece, né? 15 de dezembro a galera vai para a Mayara. O pessoal vai para a Índia e chega lá, fica dezembro lá, e quando volta janeiro e tal, pega um calorzão no Rio de Janeiro, qualquer coisa que seja. Nesses sentidos, a pessoa está vivenciando uma primavera metabólica. E isso, na perspectiva do Ayurveda, é um aspecto que aumenta muito a quantidade de muco no nosso corpo e vai fazer com que a gente potencialmente tenha alergia, tenha empachamento, tenha coisas que o Ayurveda vai chamar de perturbação de capa ou capa, como a gente está acostumado a falar. O que são as perturbações de capa? No momento, na primeira semana, duas semanas, principalmente um período de duas semanas, depois dessa virada do calor. Então, quanto mais a gente aprende a se preparar para essa virada da chegada do calor, mais a gente evita que o nosso corpo entre em um processo crônico de derretimento global. A gente não falou hoje em dia, a calota polar está derretendo, o nível do oceano está subindo, isso está gerando problema. A perspectiva do Ayurveda é meio que isso que acontece no nosso corpo. Basicamente, eles descrevem como se o gelo dos Andes, não, dos Himalaias derretesse e isso alagasse a planíse do Ganges. Então, a gente tem muco no nosso corpo que, quando ele fica congelado, no sentido de que ele fica mais coeso, ele não está fluindo no nosso corpo. Quando a primavera derrete esse muco, a gente fica inundado de um muco que a gente ainda não sabia que estava lá dentro. Que nem quando a gente põe o gelo para flutuar na água, ele flutua um pedacinho diferente, quando ele derrete, a água sobe o nível. É meio que isso que acontece no nosso corpo. Então, a primavera metabólica é um conceito importante para a gente entender que a gente não está falando do 20 de setembro ou do Hemisfério Norte, Hemisfério Sul, Equador, etc. A gente está falando desse efeito. A pessoa passou pelo menos umas duas semanas num lugar frio e úmido. Quanto mais frio e úmido, mais isso é verdade. E, repentinamente, seja porque ela pegou um avião, seja porque chegou uma massa de ar quente, o corpo dela enfrenta um derretimento de muco interno e isso tende a gerar problemas de saúde. O conceito de primavera, dessa forma que a gente está falando, é um conceito que depende de você estar em uma latitude, assim, de trópico de câncer, de trópico de capricórnio, adiante. Para, de fato, isso ter esse impacto mais grave. Se a pessoa mora do... Pessoal do Sul, São Paulo... São Paulo para o Sul, Minas, Minas também. Mas, assim, Brasília, esse conceito de primavera já não é bem assim. Entende? Bahia, Espírito Santo, para cima. Não é exatamente isso. Então, quando a gente estiver falando agora de alimentação para a primavera, não é que só porque você não está no Sul você não pode seguir, mas entenda que isso é muito mais grave, isso é muito mais isso. No nosso Ayurveda, a gente faz muita questão de que as pessoas entendam o princípio que está por detrás da regra. Quando a gente explica as coisas do nosso reino, a gente fala olha, existem muitas regras no Ayurveda que se você não souber o princípio que está por trás, você vai seguir aquilo de uma forma que nem sempre vai estar dando certo. Porque não é que a regra esteja errada. é que o contexto onde ela está sendo uma aplicação de um princípio mudou. Então, você, quando não sabe o princípio, você acha que aquilo dali é uma regra que sempre tem que ser seguida, porque no Ayurveda é assim. Esse Ayurveda de enciclopédia, ele pode ser que funcione, pode ser que ajude a gente até um determinado tempo. Mas, depois de um período na nossa vida, a gente tem que começar a estudar os princípios que estão por detrás de cada regra. E, no caso do que a gente vai falar, da alimentação em botina de primavera, da questão do arroz e etc., e tal, primeiro a gente tem que definir o que é primavera metabólica. Porque, senão, a pessoa está no Nordeste, achando, está em Brasília, que tem que seguir essa alimentação. O processo do Ayurveda é, metabolicamente, o corpo entra num período de potencial perturbação do muco dentro do kappa, e a gente tem que aprender a lidar com esse contexto. Mas é dentro desse contexto que a gente está falando, e não da primavera, do ponto de vista das flores e só e tal. Obrigado.